Uma camionete foi tomada de assalto ontem à noite e foi logo rapidinho, cerca de poucos minutos, ela foi recuperada pela polícia militar. A camionete foi roubada na rua Maria José Carneiro, no Jardim San Fernando, e recuperada depois de uma perseguição policial na região sul. O criminoso na fuga ainda bateu em vários veículos. A Hilux foi entregue à vítima, mas o assaltante conseguiu fugir. Então logo foi roubado, foi repassado pelo copom o fato, uma equipe policial visualizou o veículo em alta velocidade, em atitude suspeita. Esse veículo na fuga colidiu em outros veículos, infelizmente, porém sem vítimas. Foi perdido de vista pela equipe que realizava o breve acompanhamento, contudo o veículo foi localizado após diligências na região do Acapulco. O bandido além de assaltante foi bastante imprudente, quase provocando uma tragédia nas ruas da região sul. Felizmente não houve vítimas, só que o indivíduo que comete o delito e delito dessa gravidade que é o roubo, ele está pouco se importando com a segurança alheia, tanto que colidiu com diversos veículos durante o deslocamento. Infelizmente ele conseguiu fugir, né? Infelizmente ele logrou êxito na sua fuga, a polícia militar continua em diligências diariamente, né? Contudo, se alguém tiver informação de autoria ou local que esse indivíduo possa ter se omisiado, pode repassar a polícia civil que com certeza está investigando o caso ou a polícia militar. Se você sabe de algo, ligue para a polícia, hein?